Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Estou muito feliz de contar com a tua presença aqui. Olha, toda quarta cedo, 8 da manhã, tem um conteúdo exclusivo preparado para você. Estamos na nossa série sobre as virtudes. Não adianta só combater o mal, tem que desenvolver a virtude, crescer na vida virtuosa, isso é importantíssimo. Isso é essencial, tá certo? Olha só, hoje nós vamos falar sobre a virtude da fé, essa virtude teologal. Mas eu já quero pedir para você, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe sua curtida nesse vídeo e em outros, e deixe aqui o seu comentário sobre esse conteúdo, como você vive a virtude da fé. Deixe também nos comentários sobre o que você gostaria que mais para frente o padre abordasse aqui. Filho, filha, é você quem faz acontecer o nosso canal, estou aqui para ser padre para você, tá certo? Então deixe seu comentário, isso vai me fazer muito feliz. Isso vai fazer também o canal crescer e chegar esse conteúdo de salvação, de fé, de evangelização a muito mais pessoas. Enfim, hoje nós falamos sobre a virtude teologal da fé. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus, ninguém, sabe? E a mesma carta aos Hebreus, capítulo 11, agora no versículo 1, diz que a fé é a certeza daquilo que você ainda não vê, mas que você já antevê pela esperança e a fé é essa ponte que te leva a chegar a essa realidade. São José Maria Escrivá dizia que viver a virtude teologal da fé é enxergar o mundo e todas as realidades com os olhos de Cristo, com os óculos da fé. O Evangelho também diz, presta atenção, que para Deus nada é impossível, nada. E a gente precisa crer, simplesmente crer. O que Deus prometeu na tua vida, filho, filha, Ele é fiel para cumprir. Ele pode realizar, mas as promessas passam pelo teste do tempo também, né? A gente precisa aprender a esperar em Deus, mesmo quando a gente não enxerga, parece que tudo está dando errado. Calma, as coisas estão na mão dEle. Ele tem o controle de todas as coisas. É preciso ter fé, é preciso olhar fixamente para Deus, saber que Ele é poderoso. E a fé, como virtude teologal, ela está ligada muito intimamente à confiança na divina providência. Ninguém pode ter fé se não confia na divina providência. Ou seja, o que é a divina providência? É o cuidado de Deus que rege todas as coisas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus disse, olha, não ficam preocupados com o que vocês vão comer ou com o que vocês vão vestir. Deus dá de comer as aves dos céus, aos pardais, e veste as ervas dos campos. Ele também cuidará do vosso vestir, do vosso comer. Confia. Claro, trabalhe, faça o teu melhor, não espere cair do céu, né? Mas confia na providência divina. O Papa Bento XVI, o Papa Emérito, certa vez disse que a fé gera em nós a certeza vitoriosa de que Deus é amor. Desse modo, transforma as nossas impaciências e as nossas dúvidas em uma espera segura, disse o Papa Bento XVI, na Deus Cáritas Este, número 19. Olha só, a fé gera em nós a certeza vitoriosa de que Deus é amor. Deus é um Pai bom, que me ama, e se Ele me ama, a minha vida está nas mãos dEle. Eu sei que existem coisas que roubam a minha paz, às vezes você está preocupado, a sua paz, a minha, com o que você vai, o dinheiro que você precisa para pagar aquela conta, com aquela realidade lá do futuro. Olha, o futuro ainda não chegou, o passado já ficou para trás, você só tem o hoje. Então no hoje, faça o seu melhor, mas tenha fé, acredite mesmo sem ver. Porque tenha fé, o Catecismo ensina no número 153, que a fé é um dom de Deus, é uma virtude teologal infundida por Ele, pelo batismo. E no número 1814 do Catecismo, está escrito o seguinte, A gente, pela fé, adere ao que Deus revelou, a gente, pela fé, obedece a palavra de Deus, aquilo que Ele revelou, que está no ordenamento da igreja. Mas a fé, antes e acima de tudo, não é só uma obediência, uma crença no que não se vê, é também, mas é, antes e acima de tudo, um relacionamento. Eu creio sem ver, porque eu sinto o amor desse Pai que cuida de mim, eu me relaciono com Ele. Eu obedeço porque eu sei que esse Pai é bom, é amor, que a minha vida está nas mãos dEle, que Ele tem o melhor para mim, eu sinto o cuidado dEle. Então, para crescer na fé, é preciso crescer na intimidade com Deus, no relacionamento com Deus, na vida de oração, sabe? Como que é a tua vida de oração? Você tira 15 minutos, no mínimo, todo dia para rezar? Se você não tira, no mínimo, 15, 20 minutos para rezar por dia, você, a tua intimidade com Deus, você está sendo um péssimo cristão, me perdoe a sinceridade. Você só está usando o nome de cristão. É preciso, no mínimo, 20 minutos você ler a Bíblia, você falar com Deus. Sabe as angústias do seu coração? Não, preocupação com o futuro, com conta para pagar. Leva tudo isso para Deus em oração, fé e relacionamento. Leva para o Senhor. Você vai ver que o impossível Ele vai realizar. Ele vai te levar além do que você pode pedir ou pensar. Está certo? Senhor, eu creio no Senhor. Nós cremos no Senhor. Nós cremos na tua providência. Jesus, são muitas as minhas necessidades nesse tempo, as necessidades de quem me acompanha agora. A gente precisa de muita coisa. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu dou o passo de confiar em ti, de acreditar. Quem me segue agora dá o passo de crer em ti, Pai, em nome de Jesus. Surpreenda-nos com a tua graça. Nós sabemos que surpreenda-nos com a tua providência, com teu cuidado amoroso de Pai. Sabemos que a fé é uma virtude infundida, mas que também precisa da nossa correspondência humana. É como aquele carvão que o Senhor já acendeu, mas que nós precisamos abanar para que o fogo não apague. Reavive em nós a virtude da fé, reavive em nós o nosso relacionamento contigo, Pai. Encha-nos com teu espírito. Dá-nos a virtude da fé, que nós creiamos em ti, mesmo sem enxergar. Que nós tenhamos fé na tua providência, que nunca falha. Que desça sobre você, filho ou filha, tua vida, teu coração, tua semana. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, não deixe de se inscrever aqui no canal, você que não é inscrito. E olha, deixo aqui o meu agradecimento para o pessoal da Liga Filmes, o Rafa, a Letícia, que produzem comigo esses vídeos, são muito especiais, fazem um trabalho lindo. Segue lá no Instagram, Liga Filmes, arroba Liga Filmes, Filmes sem E, só M e S no final. Deus abençoe.